Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Está no ar o Terra Viva, DBO, na TV. A queda no mercado boi gordo impactou também o mercado de reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, em São Paulo, três das quatro categorias de bovinos machos destinados à reposição tiveram queda nas cotações. As quedas no mercado do boi gordo também influenciaram o do boi magro, mas a oferta de gado novo continua alta. Nos últimos sete dias, contados de quinta-feira passada para trás, o preço do bezerro de ano subiu 0,6%. Em todas as outras categorias, a situação foi contrária. O bezerro de desmama caiu 3,9%, o garrote 1,1% e o boi magro 0,7%. Para as fêmeas, a cotação da vaca boiadeira subiu 0,4%. Já a bezerra de desmama caiu 2,7%, a bezerra de ano 3% e a novilha 1,2%. Ainda segundo os analistas da Scott, a possibilidade da redução das chuvas na penúltima semana de maio, combinada com a diminuição no poder de compra da população, pode fazer com que as cotações trabalhem pressionadas para baixo, podendo refletir no mercado de reposição. No Paraná, a relação de troca melhorou para três categorias. A única piora registrada foi no preço do garrote. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, o pecuarista pode comprar o equivalente a 2,1% bezerros de desmama, 1,8% bezerros de ano, 1,6% garrote e 1,4% boi magro. E no último sábado, o Canal Terra Viva transmitiu o Mega Leilão 10.024, Estância Bahia e Tapa Cuiabá. A edição ofertou animais para cria, recria e engorda. Para abrir esse leilão, a generosidade, o tamanho do coração que tem esse produtor. Os primeiros lances foram pela vida. A segunda etapa do Mega Leilão abriu com lote 300, ofertando 25 machos de 254 quilos, nelore pintado, doados pelo pecuarista René Barbour. Todo o recurso foi destinado ao Hospital do Câncer de Mato Grosso. Para nós é uma gratidão muito grande a todos aqueles que estiveram conosco, especialmente ao nosso pai, a Deus, que nos proporcionou condição para tal. Para continuarmos trabalhando, para continuarmos sonhando, para continuarmos realizando e continuarmos mostrando para o mundo, para o Brasil, a força do pecuarista, do produtor rural aqui do Mato Grosso. O Mega levou ao mercado resultados de grandes projetos agropecuários. Oportunidade única de vender e comprar gado. Além de ser um balizador de preços e nos orientar o que vai ser o futuro da pecuária no Mato Grosso e no Brasil, quanto que aumentou a qualidade dos bovinos no Mato Grosso? Qualidade em bons animais, de boa estrutura e também em volume, quantidade, que é o Mato Grosso que o Brasil conhece. É um evento que muitos anos acompanha nosso amigo Maurição e toda a equipe dele, uma equipe que trabalha intensamente, e realmente busca um rebanho muito bom para ser comercializado. E põe, igual eu falo, na bandeja, quem está precisando de captação e comprar em casa, no conforto, é a hora de realizar o negócio. Sempre tem feito o negócio, o negócio, uma hora é boa, outra hora é média, outra hora está ruim, mas é coisa da vida, a gente tem que tocar o negócio, não pode parar. É todo dia a gente vende, todo dia a gente compra, então compra na alta, vende na alta, compra na baixa, vende na alta, é um negócio, o negócio tem que tocar a vida inteira. Então, acho que não, a pecuária vai entrar nos dias agora meio crítico, mas é só coisa de dia já justa e o mercado volta a subir de novo. Acompanhar o mercado e fazer alimento para esse mundo. No total, o Mega levou ao mercado 6.359 machos e 7.709 fêmeas. A média do preço por quilo vivo para bezerros atingiu R$ 10,30. Já para o garrote, R$ 8,69. Em relação às bezerras, a média do quilo vivo atingiu R$ 9,14. Já as onvilhas, R$ 7,71. O Mega Leilão foi um sucesso, disputado lance a lance. Foram ofertados animais da raça de lori, tabanel, cruzamento industrial, todos distribuídos em 142 lotes. Mais uma edição do Mega Leilão, segunda edição do ano, né? O Mega de Agua Boa foi em abril, agora o Mega Leilão de Cuiabá. Está indo muito bem, o leilão é muito prestigiado, animais de muita qualidade e os compradores estão realmente buscando animais com a qualidade diferenciada. E aqui no Mega Leilão eles estão encontrando e os negócios estão acontecendo. A gente agradece aos compradores, a confiança dos vendedores. Mais um evento que está sendo um sucesso, com Deus na frente, trabalhando junto com a gente. A expectativa é com a etapa do Mega Leilão, região norte de Mato Grosso, que será realizada em 16 de junho. E o Terra Viva, a DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no Portal DBO, e faça sua assinatura, impressa e digital ou só digital. E chegou a hora de conferir os principais destaques do Portal DBO. Olá, Andréia. Olá, Renata. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um Hoje no Portal. Um dos grandes desafios do pecuarista brasileiro é o controle de pragas no pasto. O capim capeta, por exemplo, é uma planta daninha muito agressiva que causa grande prejuízo na produtividade das pastagens. É uma praga que existe há mais de 20 anos e tem mais de 26 variantes. Neste sentido, muitas pesquisas são feitas e produtos são testados e colocados no mercado com o objetivo de reduzir e até acabar com esta praga. Uma empresa no Pará desenvolveu uma solução que apresenta nível de eficiência a partir de 95% no combate a esta praga. É um produto natural, à base de vegetais, enzimas e nutrientes, que consegue matar a raiz do capim invasor. De acordo com dados da empresa, o efeito é potencializado quando associado a qualquer tipo de herbicida. A eliminação do capim capeta acontece entre 30 e 60 dias, dependendo do tamanho da variante. Para saber mais sobre esta praga e o controle dessa planta daninha, acesse o site portaldbo.com.br e fique por dentro de todas as informações. Já está no ar o e-book especial sobre manutenção preventiva e equipamentos em instalações pecuárias, elaborado pela DBO. Disponibilizado gratuitamente no portal DBO, o material detalha os caminhos em prol da conservação de itens vitais para as fazendas, como equipamentos de contenção, balanças, coxos, bebedouros, cercas e currais. Sob o ponto de vista de empresas fornecedoras dessas soluções, e, portanto, profundas conhecedoras do que o produtor precisa fazer para extrair o máximo de aproveitamento delas, esse material traz importantes referências e alertas a respeito do que o pecuarista precisa considerar, analisar e fazer quando o assunto é prevenção, bem como os riscos operacionais e os impactos econômicos da falta de manutenção preventiva e, logicamente, os benefícios em realizá-la. Para saber mais sobre o e-book, acesse portaldbo.com.br. DBO, há 42 anos, ao lado do pecuarista. E na entrevista da semana, Ivari Júnior conversa com o médico veterinário Marcelo Beretta sobre a falta de mão de obra especializada no campo, especialmente na pecuária. A qualificação dos profissionais tem crescido ao longo dos anos, mesmo que de forma lenta, diz Beretta, mas analisa que este aumento na qualificação está atrelado também ao reajuste salarial destes profissionais. Tão importante quanto tecnificar uma fazenda é investir nos funcionários, afirma o médico veterinário. Vamos acompanhar mais informações no DBO Destaca de hoje. Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. O apagão de mão de obra no campo, inclusive na bovinocultura, pode estar comprometendo até a eficiência de produtos e serviços dos grandes fornecedores de insumos. Para tratar do assunto, nosso convidado de hoje é o médico veterinário Marcelo Beretta, sócio-diretor da CIA Pecuária. Seja bem-vindo, Beretta. Bem-vindo. Vocês também. Bom participar. Qual é a conjuntura desse apagão de mão de obra? Essas são previsões que vários especialistas de mercado estão fazendo. A atividade está cada vez se tecnificando mais. A gente vê um crescimento tecnológico da pecuária. E para acompanhar esse crescimento tecnológico, nós temos que ter mão de obra qualificada. E a mão de obra, tradicionalmente, a mão de obra da pecuária sempre foi uma mão de obra de baixa qualificação. Então, por isso que estão sendo feitas as previsões de apagão de mão de obra. Mas a gente está trabalhando para isso. O mercado está se ajustando. Eu acredito que os salários vão subir para acompanhar essa qualificação de mão de obra. A gente já está vendo isso ao longo de 10, 15 anos. A gente está vendo essa qualificação subindo lentamente, mas os salários estão subindo junto também. Mas agora, de uns 5, 6 anos para cá, isso acelerou bastante. E não basta só você melhorar salário. O fazendeiro, o pecuarista, tem de investir nessa formação para que ele fique na casa, né? É, o que a gente viu, Ivariz, o que a gente está vendo aí há um bom tempo é o seguinte, as fazendas investindo em tecnologia, adubando pasto, reformando pasto, dividindo pasto, investindo em fábrica de suplementação, fábrica de ração dentro da fazenda, inseminando uma grande quantidade do rebanho. Depois da gente começar a dominar a tecnologia da IATF, muita fazenda inseminando o rebanho todo. Nós estamos vendo fazendas entrando em programas de melhoramento genético. E, assim, depois desse investimento em tecnologia em todos os setores, o pecuarista parece que acorda para a mão de obra. Opa, eu tenho que qualificar minha equipe para ela acompanhar esse crescimento tecnológico. É assim que a gente está vendo acontecer. E, nessa medida, os fornecedores de insumos acabam ficando do lado do pecuarista e tendo que apoiá-lo no investimento em qualificação dessa mão de obra. Os fornecedores de insumos que eu considero como parceiros comerciais, eles não são só fornecedores, eles são parceiros. E eles dependem diretamente dessa qualificação de mão de obra, porque a maioria dos insumos são produtos muito técnicos, que eles, para você ter resultado na utilização desses produtos, você tem que ter mão de obra qualificada fornecendo esses insumos a campo aí. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Grande parte dos treinamentos que eu faço a campo, eles são viabilizados por parceiros comerciais, porque eles têm interesse em ver essa mão de obra, essa equipe desses clientes, dessas fazendas, qualificadas para o cara ter um resultado bom do insumo dele dentro da propriedade. E quais são os setores da fazenda que mais se ressentem? O setor de cria é o principal, porque se você comparar cria, recria e engorda, a cria tem um nível de tecnificação um pouco maior. Você tem aí fazendas que participam de programas de melhoramento, tem que ter uma coleta de dados a campo que tem que ser muito bem feita para que haja confiabilidade nesses dados que vão para o programa de melhoramento. Você tem a própria inseminação. O operacional desses protocolos de ATF exige que o cara saiba mexer com medicamento, saiba aplicar medicamento, manejar gado dentro e fora do curral, saiba inseminar, saiba ter cuidados com higiene, ele tem que ser organizado. Então, a cria demanda muito mais essa qualificação. Eu treino grande parte das fazendas que eu estou treinando equipes, acho que 80% são fazendas de cria. E é por isso que uma empresa igual a Global Gen decide atuar diretamente aí, abrindo esse megacurso, para fazer com que o seu produto, os seus produtos, tenham a resposta esperada? Uma empresa igual a Global Gen, ele sabe que o resultado de qualificação de mão de obra é um resultado direto na eficiência dos protocolos que eles comercializam. O produto deles é um produto muito técnico e ele precisa de mão de obra técnica para operacionalizar esses protocolos. Então, eles estão vendo esse resultado direto. Outras empresas também estão com a mesma preocupação. Hoje, a discussão não é mais o princípio ativo do hormônio que está sendo usado no protocolo, a liberação, a eficiência. Ou seja, a discussão é como que ele é feito, como é que essa operação é feita a campo. Esses produtos estão sendo aplicados, retirados, está tudo sendo bem feito. Como é que é o manejo desse gado? Então, isso tem resultado direto no trabalho deles, no pós-venda deles. O que é esse megacurso aí que a Global Gen está colocando e como ele está estruturado e quem pode participar? Esse megacurso é para quem está da porteira para dentro. Ele é indicado para gerentes, capatazes, encarregados, os próprios funcionários de campo, vaqueiros ou campeiros que querem crescer profissionalmente, querem se qualificar, podem participar desse curso. Em alguns lugares, a gente vê produtores rurais fazendo esse curso, filhos de produtores rurais que estão entrando na pecuária, pessoas que estão entrando na pecuária fazendo esse curso, porque a gente aborda todos os assuntos que estão da porteira para dentro. A gente fala de sanidade, de genética, de manejo de bezerro recém-nascido, a gente fala de reprodução, a gente fala de manejo de pasto, suplementação, a gente fala de postura e liderança de equipes, estrutura física de proprietários rurais, a gente fala de controles e gestão. Então, a gente tenta abordar todos os assuntos que são importantes da porteira para dentro para você aumentar a eficiência produtiva. Qual a frequência desses cursos? A gente faz no Brasil todo, a gente faz em Cuiabá, a gente faz em Campo Grande, a gente faz em Goiânia, vai ser o segundo ano, a gente já fez no Tocantins, a gente já fez no Pará, e a gente está indo fazer em grandes grupos também, fazendas que, grupos que têm três, quatro, cinco fazendas, empresas pecuárias que têm lá 30, 20 capatazes dentro da empresa, dentro da fazenda, mais funcionários de campo, baqueiros, a gente faz esse curso dentro das fazendas também, mas a gente está fazendo uma vez por ano e a demanda está grande, a gente está rodando o Brasil, a gente tem demanda em vários lugares, aí a gente depende também de bons parceiros comerciais como a Global Gen, que organizam o curso, para a gente poder ir ministrar. Bereta, quem tiver um interesse, você não gostaria de deixar um telefone com a gente? é mais fácil as pessoas entrarem no Instagram da Global Gen ou no Instagram da Cia Pecuária, digitado no Instagram Global Gen ou Cia Pecuária, você vai entrar nos dois Instagram, vai ter vários folders com a programação, com os contatos para inscrição de WhatsApp, e-mail, vai ter os dias do evento, os horários, vai ter tudo lá, a informação está completa lá, muito mais fácil. Eu falei aqui com o médico veterinário Marcelo Bereta, sócio-diretor da Cia Pecuária. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos do portal DBO. E logo após o Terra Viva DBO na TV, você confere a entrevista completa no portal dbo.com.br. O Hoje no Portal fica por aqui. Outras notícias da pecuária você encontra nas plataformas da DBO. Há 42 anos ao lado do pecuarista. Uma ótima semana para vocês e até segunda. Tchau! E o Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já! E mesmo com a retirada da vacina contra a febre afetosa ainda é necessário fazer a comunicação do rebanho. Veja na reportagem da Estância Bahia Leilões. Mês de maio data consolidada no calendário da pecuária brasileira desde 1965, quando se deu início à campanha de vacinação contra a febre afetosa. Graças aos cuidados dos pecuaristas brasileiros e ao excelente trabalho dos órgãos de defesa sanitária animal como o INDEA-MT, o Brasil se viu livre da doença e no ano passado pôde retirar a vacina. E isso só foi possível devido ao comprometimento dos produtores rurais em redobrar a atenção. Já faz três campanhas que foi retirada a vacinação contra a febre afetosa. Então, no que diz respeito a bovinos, tiramos a vacinação, mas a atenção do produtor deve aumentar, observar seus rebanhos, observar seus animais e notificar qualquer suspeita de doença, como suspeita de febre afetosa, suspeita de raiva ou outras doenças importantes para serem notificadas. As nossas equipes estão preparadas para receber as notificações e fazer o diagnóstico. Apesar de termos retirado a obrigatoriedade da vacina, ainda se faz necessário a comunicação de estoque de rebanho para atualizar semestralmente o controle sanitário animal. A campanha de comunicação de rebanho também é uma excelente oportunidade para reforçar a vigilância contra doenças que podem trazer grandes prejuízos ao produtor rural. É uma campanha que tem tido bastante eficiência, bastante eficácia desde sua implantação. Os produtores rurais tiveram uma adesão muito forte e isso vem realmente a mostrar que o produtor rural do estado de Mato Grosso é parceiro e realmente colabora com as ações de defesa sanitária animal. Dentro agora do período de maio e também como acontece também nos meses de novembro, é obrigatório o produtor rural fazer a comunicação do seu rebanho junto ao INDEA. E nesse momento tem a transição do gado para o curral, onde o pessoal traz o gado para fazer a contagem, tem o manejo. O produtor rural não pode esquecer de fazer o protocolo sanitário que ele já vinha fazendo antes, antes da retirada da campanha da vacina contra a febre aftosa. Quando se fala de clostridiose, é uma doença de difícil erradicação por ser bactéria. A bactéria está em todo o ambiente, é difícil de controle, difícil de você eliminar esse agente do ambiente. Então, quando você faz a vacinação da forma mais barata, é o melhor custo-benefício hoje para fazer o controle e a prevenção dessas doenças que são letais. Hoje, com a perda de um animal, para você ter ideia, você consegue imunizar em torno de 1.500 cabeças hoje. Além disso, é importante ficar atento à cobertura vacinal dos produtos utilizados e priorizar o maior número de cepas, principalmente as mais relevantes como o botulismo, tétano e a mais conhecida, o carbúnculo. Esse aqui são animais que são mais suscetíveis à doença, são mais suscetíveis ao carbúnculo. São animais que possivelmente nunca recebeu uma imunização na sua vida e ele é um animal que está em franco crescimento, onde tem uma expansão de musculatura, onde acomete o carbúnculo que é na musculatura do animal. A comunicação do estoque de rebanha é obrigatória e pode ser feita pelo módulo do produtor ou em uma unidade do INDEA desde o dia 1º de maio até o dia 4º de junho. Aqueles produtores que não realizarem a comunicação dentro do prazo estarão sujeitos a penalidades. Então, a penalidade é cara. A partir do dia 4, está sujeito a penalidade de cerca de 6 mil reais. O INDEA trabalha sempre de maneira educativa, com divulgação. Nós estamos aí prontos, já começamos a preparar essa campanha há alguns meses e nossas equipes e nossas unidades estão preparadas para receber muito bem os produtores rurais. E chegou a hora de conferir como ficaram as cotações do Boi Gordo. A cotação do Boi Gordo em São Paulo ficou estável graças à boa oferta de animais no mercado. A penúltima semana do mês de maio começou com poucos negócios na Praça Paulista e as escalas de abate estão programadas em média para 10 dias úteis. De acordo com o Balanço do Dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em nove das 32 praças pesquisadas, sendo seis quedas e três aumentos. Começando pelo oeste do Maranhão, onde o preço da fêmea caiu para R$ 175,00 a prazo e ainda sem descontar o Fundo Rural. No oeste da Bahia, a vaca também caiu e agora não sai por mais de R$ 185,00. Saindo do Nordeste para o Centro-Oeste do país, no Sudoeste do Mato Grosso, a fêmea terminou o dia saindo por R$ 197,00. No Norte de Minas Gerais, quem caiu foi o boi, que agora está custando R$ 195,00 e no Sul do Estado por R$ 205,00 por arroba. Fechando a lista das quedas, no Acre, lá no Norte do país, o boi caiu para R$ 190,00. Mas o mercado do boi de hoje não registrou só quedas, também tiveram três altas. O preço do macho em Pelotas, no Rio Grande do Sul, subiu para R$ 8,60 o quilo vivo, que corresponde a R$ 258,00 por arroba. E no oeste do Estado, o preço do quilo vivo do boi foi para R$ 8,10, saindo R$ 243,00 por arroba. E fechando a lista do dia, no Norte de Mato Grosso, o boi subiu para R$ 212,00. E o Terra Viva da Ebeona TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. e até a próxima.